Três excelentes óleos essenciais para você vir no teu kit diário para trabalhar desde o momento de ansiedade até o momento de depressão. A ansiedade através da medicina chinesa é a ânsia de realizar. Então, aquele momento que você está mais agitado, com insônia, inseguro, você pode trabalhar com esses aromas. Ou a depressão, que é um processo mais interiorizado, mais triste, até depressivo. Então, a gente consegue trabalhar com esses três aromas, mudando a dosagem, uma forma bem saudável de você elevar a tua psicoemoção através dos aromas e óleos essenciais. E diferentes doses para diferentes clínicas. Então, a primeira delas é a lavanda. Eu gosto muito da lavanda para acalmar, para relaxar, para acolher. Traz aquela sensação de tranquilidade. Ela trabalha com a memória de certeza, segurança e liberam bons hormônios que trazem também essa sensação. O segundo aroma é o cedro, que é um aroma maravilhoso para centralizar a mente, despertar ideias, diminui aqueles pensamentos ruidosos, contínuos. Então, ele traz para o centro, ele enraiza, ele abre a mente para novas possibilidades. Ele é muito bom. E o sândalo, que ele traz a sensação de tranquilidade, ele retira aquela sensação de ter que fazer, de continuidade, e ele traz a mente para o presente. Então, a dosagem que nós vamos utilizar para a ansiedade, primeiramente, são cinco gotinhas de lavanda, quatro gotinhas de cedro e duas gotinhas de sândalo. Esse primeiro kit, você vai colocar no difusor de ambientes, que pode ser tanto elétrico quanto de vela, e você deixa no ambiente durante três horas, que ele vai trabalhar essa psicoemoção. Eu gosto muito de trabalhar com essas características entre a mente, nossas memórias emocionais e os aromas, e até tem no curso bem mais profundo de psicoaromaterapia, que com certeza vai te auxiliar também nesse processo. E para tratar a depressão, nós utilizamos aromas que vão despertar bons pensamentos, sentimentos e ativar a mente e o movimento de uma forma positiva. Então, nós vamos começar com o cedro. Teremos com quatro gotas de cedro, três gotas de lavanda e duas de sândalo. E você também coloca ou no seu aromatizador de ambiente elétrico ou de velas e deixa em torno de três, quatro horas aromatizando o ambiente. E isso você pode utilizar quando você chega do trabalho, quando você vai se preparar para algum evento, para alguma atividade, o dia que você está com insônia, ou que está um pouco mais inseguro. E também para insônia, ele é muito gostoso quando você trabalha com três gotinhas de sândalo, duas de cedro e uma de lavanda. E aí o pensamento vai ficando mais leve, mais fluídico e você consegue adentrar com maior facilidade e tranquilidade. E me conta, como que foi a sua experiência e como foi para você ativar suas psicoemoções através dos aromas e óleos essenciais? Muita saúde e gratidão, Mayra Coelho.